A onda de frio que chegou ao Brasil nesta semana acende um alerta quanto às doenças respiratórias. A semana promete ser de baixas temperaturas. Em alguns municípios da região sul, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é que os termômetros registrem temperaturas abaixo de zero. A mudança brusca de temperatura e a alta circulação de vírus por conta de ambientes fechados são os principais fatores para a aparição das doenças respiratórias. Como explica o pneumologista da Comissão de Infecções Respiratórias da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Ticiologia, André Natan. A mudança brusca de temperatura e, principalmente, a alta circulação de alguns vírus respiratórios que acontecem nessa época do ano. Quando fica mais frio, a gente fica em ambiente mais fechado, fecha o vidro do ônibus, fecha o vidro da sala e acaba que a circulação dos vírus fica mais frequente nessa época do ano. O médico André Natan também reforça alguns cuidados para prevenir o contágio por essas e outras doenças. A vacinação, sem dúvida, passa por essa prevenção e para a imunidade, não tem muito mais além do que uma vida saudável, não fumar, não beber em excesso, fazer uma alimentação saudável e exercício físico regular. Acho que há alguns anos que a gente bate nessa tecla e ainda não tem nenhum segredo além desse. Caso tenha sintomas de resfriados, a instrução do pneumologista é evitar lugares cheios e sempre usar máscara de proteção, por conta dos sintomas serem semelhantes e facilmente confundidos com os de covid-19 e do vírus influenza. Com supervisão de Sheila Inoleto, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino. Com supervisão de Sheila Inoleto, da Rádio Nacional em Brasília,